Bom dia, senhores, eu sou a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, aqui de Santa Catarina. Começo cumprimentando na pessoa do Presidente da República e da Ministra Damares todas as outras autoridades que estão participando desse evento conosco, tanto no evento de abertura, quanto nas participações online, assistindo diretamente de suas casas. É uma grande honra estar aqui com vocês, dei uma olhada no currículo dos outros palestrantes e me senti até diminuída diante de tantas pessoas capacitadas para falarem desse assunto, o que aumenta ainda mais o sentimento de honra de estar aqui com vocês. Eu preparei para os senhores uma palestra que passa por seis etapas, digamos assim, seis passos em uma jornada temática. Nós começamos falando sobre direitos humanos, sobre tratados internacionais e terminamos falando sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto especialmente brasileiro. Entre esses dois momentos, nós iremos falar sobre os abusos ideológicos que têm sido cometidos no Brasil e principalmente no estado de Santa Catarina, que é onde eu atuo como parlamentar. Falaremos um pouco também sobre os prejuízos de uma educação ideológica. Eu sou proponente de um projeto de lei em Santa Catarina apelidado de Infância Sem Pornografia. Esse PL, assim como todos os nossos projetos de lei, pode ser encontrado no nosso site, anacampanholo.com.br, no menu de atividade parlamentar. E todos os senhores que estão nos assistindo, cidadãos comuns, vereadores, deputados, podem ter acesso a esse material para fazer download e copiar em seus municípios ou estados. Para começarmos, iremos falar um pouco sobre os tratados dos quais o Brasil é participante e os direitos humanos básicos. Comecemos então com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e vamos verificar apenas alguns artigos que eu selecionei. O 12 nos diz que ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada e na sua família. Tanto nesse artigo 12 quanto em outros, nós vamos ver a importância que a Declaração dos Direitos Humanos traz para a família, para o conjunto familiar. No artigo 16 nós lemos A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. A Declaração dos Direitos Humanos continua ainda no artigo 25 dizendo que a maternidade e a infância têm direitos a cuidados e assistência especiais. E o artigo 26, que fala sobre a educação, que é um tema importante para nós na nossa conversa de hoje, nos diz que a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e mais adiante diz que os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de instrução que será ministrada a seus filhos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, que aconteceu em 1969, assinou também o Pacto de São José da Costa Rica. Você provavelmente já ouviu falar desse pacto, do qual o Brasil é signatário. E olha o que nos diz o artigo 12, que fala sobre liberdade de consciência e de religião. No decorrer desse artigo nós lemos que Como os senhores podem ver, esse artigo 12 do Pacto de São José da Costa Rica combina perfeitamente com o artigo 26 da Declaração dos Direitos Humanos. E é o foco principal do direito que nós queremos trazer para a conversa que teremos a partir de agora. Muito importante, pais, família, têm prioridade e têm direito de que os filhos recebam uma educação moral e religiosa que seja conivente com aquela praticada pela família. Então esse é um direito humano. E nós estamos aqui a convite do Ministério dos Direitos Humanos e da família. Então convém reforçar que esse é um direito de todos vocês que estão nos assistindo. Nessa mesma linha ainda, o Pacto de São José da Costa Rica continua no seu artigo de número 13, falando sobre a liberdade de pensamento e de expressão. E nos diz que A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles Então veja, ao mesmo tempo em que esse artigo 16 fala que nós temos quase que total liberdade de pensamento e expressão, coloca uma ressalva dizendo que com o objetivo de proteger moralmente a criança, a infância e a adolescência é permitido censurar determinados espetáculos ou regular determinados espetáculos, apresentações ou conteúdos públicos. Para exemplificar como alguns desses direitos humanos e até mesmo o ECA que nós veremos no final da palestra estão sendo desrespeitados em espaços públicos com o que a gente poderia chamar de uma violência institucional na educação contra crianças e adolescentes, eu trago para os senhores alguns casos do Brasil e principalmente de Santa Catarina. Para facilitar o entendimento, separei esses abusos em três tipos, classifiquei em três tipos e vou apresentá-los assim para os senhores. O primeiro tipo seriam os abusos que podem ser político-partidários, ideológicos, em virtude de alguma posição política ou partidária. O segundo tipo são os abusos em decorrência de intolerância religiosa e talvez por isso os senhores tenham ouvido falar sobre mim bem antes mesmo da eleição. Um dos casos mais famosos, certamente, foi o meu que começou em 2013 e se estendeu até este ano de 2021. E também temos um terceiro tipo que pode envolver a erotização de crianças, a humilhação de crianças e adolescentes ou aplicação de teorias relacionadas ao sexo que são pouco confiáveis, como é o caso da teoria de gênero na minha concepção. E também o desrespeito aos valores familiares ou aos valores morais da família, como nós já vimos que estão assegurados pelos direitos humanos, pelo Pacto São José da Costa Rica e eu poderia dizer até pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro episódio que eu quero mostrar para os senhores foi denunciado em 2019 em um discurso meu na tribuna no parlamento catarinense. Trata-se de uma professora de redação que utilizou o espaço da sua aula de redação para incutir as suas convicções políticas e partidárias. E também utilizou esse mesmo espaço para incitar os alunos a enfrentarem os conselhos familiares ou mesmo as posições e convicções dos seus próprios pais. Por que tanta gente está se reunindo para dizer que não, que não quer participar do Brasil, que não quer um cara que é homofóbico, que não quer um cara que é racista, que não quer um cara que é racista, que não quer nada de nada disso? A gente tem que pensar agora para pensar. O chefe que tem, tanta gente manifestando contra uma bonita pessoa. Ele falou que era assim, o que é isso? Você levou o plano ele não, ele não. Ele não, ele não. Então, vocês vão para saber um negócio desse, desse, eu matei no coração. Eu tenho que legalizar para um cara que é racista, você quer dizer, não? Ela não, ela não, ela não, você fez o livro, o que é o pai? Como os senhores podem ver, e eu havia mencionado a princípio, a professora incita os alunos, crianças e adolescentes, a se colocarem contra os seus pais. Esse foi um episódio em que um aluno conseguiu gravar a professora cometendo que, na minha opinião, é um abuso do seu direito de ensinar. Mas é quase certo que essa não foi a primeira vez e nem é a única professora a praticar atos como esse. Depois, essa professora teve que se desculpar porque a pressão dos pais e da comunidade com relação ao que ela disse, que são ataques diretos à pessoa do presidente da república, causaram desconforto em toda a comunidade. E na sua carta, pedindo desculpas pelo que havia praticado em sala de aula, ela diz, abre aspas, Falhei, talvez porque tenha sido mal interpretada, talvez porque não tenha sabido me expressar corretamente. Fecha aspas. Todo mundo é passível do erro. É muito comum, o ser humano sempre erra, seja no exercício da função pública ou não. Mas eu quero chamar a atenção dos senhores para algo bem específico nesse caso. Nós estamos falando de uma professora de redação. Num primeiro momento, ela perdeu o tempo da sua aula, que seria para ensinar os alunos a redigirem uma boa redação, gramática, como se expressarem, para fazer uma campanha, uma contra-campanha política. E o pior de tudo é que quando ela tem que se justificar, ela diz, Talvez eu tenha sido mal interpretada porque não tenha sabido me expressar corretamente. Esse é um dos prejuízos educacionais que esses casos trazem para a gente. Primeiro porque revelam alguns professores que não estão, digamos assim, à altura da nobre função de professor. E também o desperdício do tempo desses alunos em sala de aula. Existem alguns outros casos que chegaram também para nós no gabinete 8 da Assembleia Legislativa. Como eu tenho uma atuação de longos anos em defesa das crianças, dos adolescentes e das famílias, diante das doutrinações políticas partidárias que podem ser de esquerda ou de direita, muitos desses casos chegam para nós para que a gente denuncie e para que a gente tenha que tomar providências. Um desses casos chegou ao nosso conhecimento em 2019, no meu primeiro ano de mandato. O primeiro passo de doutrinação que essa família denunciou foi nesse sentido. O menino chegou com as unhas pintadas e a situação dele se complicou ainda mais porque ele tinha alergia aos componentes do esmalte. Enfim, depois de ter chegado com a unha pintada em casa, os pais escreveram um bilhete, uma carta aos professores. Os senhores estão vendo aí na tela também. Eles tentaram alegar, trazer para esse documento questões de direito, para explicar a esses professores porque não queriam que determinados abusos ou coisas que concorriam com as convicções morais da família fossem aplicadas no seu próprio filho que estava naquela creche. Essa mesma mãe nos contou que algum tempo depois, essa mesma escola praticou um outro tipo de doutrinação. Agora não uma de gênero, mas uma doutrinação, digamos assim, política. Um enviesamento da história para o lado que compensa ou que agrada um determinado espectro político. Vocês veem aí uma imagem de um cartaz que a mãe fotografou. A biomi é um estilo de bonequinha, essa bonequinha que os senhores veem aí feita de pano amarrado. Recebeu esse nome de abaiomi ou abaiome, enfim. E no cartaz os senhores lêem símbolo de resistência e ali embaixo Marielle presente. Existem alguns problemas envolvidos nesse simples cartaz que talvez passe batido pela maioria dos pais. Como vocês podem ver, a hashtag ali embaixo Marielle presente fala sobre um posicionamento político de um professor. Mas qual é o maior problema dessa atividade pedagógica? É a mentira que se conta para os alunos, não somente nessa escola, mas talvez em muitas outras, de que essa bonequinha teria sido produzida na época da escravidão pelas escravas dentro dos navios que rasgavam os seus próprios vestidos e com pedaços dele, retalhos, eles faziam bonecas para suas filhas brincarem. Existe uma dificuldade histórica de conciliar essa história, justamente porque alguns livros, até poesias, retratam que os escravos eram transportados completamente nus, o que já seria uma dificuldade material. Mas pior do que isso, a Biomi na verdade é uma criação de uma artista maranhense chamada Valdilena Martins. E eu trago para os senhores um trechinho de um trabalho acadêmico que fala sobre isso. Diz assim, As versões que circulam na web são muito bonitas e inspiradoras, mas não têm qualquer suporte histórico e ainda negam a autoria de uma artesã ainda viva. Lena, no caso o apelido da Valdilena Martins, que é maranhense, criou a boneca em 1987. Em uma entrevista a um programa televisivo, Lena lamenta a invenção que lhe tirou a autoria da boneca. Disse que mais de uma vez ouviu as pessoas, inclusive dos movimentos sociais, dizendo que preferiam a outra versão por ser mais romantizada, embora inverídica. Sei que a verdade é menos encantadora, mas nessa triste época de desinformação que vivemos, acho importante deixar tudo às claras para não falsear nossa própria cultura e história. Ou seja, não apenas estão tomando o tempo de uma aula de história para pregar uma visão política, como também estão ensinando em verdades históricas, o que na minha concepção é ainda mais grave. Essas disputas político-partidárias são bastante recorrentes nesses abusos, mas existem outras naturezas de abuso também. E quando nós falamos que o Estado de Santa Catarina está pagando, na verdade nós estamos falando que o povo catarinense está pagando. Os autores afirmam que o docente os tratava com discriminação e os humilhava por conta das classes sociais, cor de pele e modo como vivem. Ele se referia aos alunos como energúmeno, inso, resto de placenta, negra, pobre e burra, nega suja, laranja podre que contamina os outros, entre outras ofensas. Então esse foi um caso que aconteceu em Santa Catarina e um dos únicos que teve um desfecho mais justo, né? Onde as vítimas receberam finalmente uma indenização ou enfim, alguma reparação pelo que sofreram. Mas isso não tem acontecido nos outros casos e isso é um fator de alerta para todos nós. Como nós falávamos no início, esses abusos também podem acontecer por motivações religiosas, quando o professor age com intolerância, com desrespeito às convicções religiosas de um aluno. Nós temos um longo caso que aconteceu em Santa Catarina que eu costumo divulgar na tribuna lá do parlamento catarinense como o caso da dona Rosana. A dona Rosana gravou um vídeo indignado, publicou esse vídeo na internet, por causa do comportamento repetitivamente equivocado de uma professora da sua filha. Em vários momentos alfinetava a religião da jovem, da jovem aluna. A família da dona Rosana, inclusive adolescentes, são evangélicos, né? São crentes. A mãe chegou a conversar com a direção, mas sem muito conhecimento sobre os direitos, sobre os seus direitos ou como proceder. Não documentou, não gravou essa conversa, até o momento em que a professora decidiu, então, falar mal do presidente Bolsonaro. E aí, nesse momento, a aluna gravou tudo que a professora falou. Então, ele falou que ele eleito presidente, ele, o índio, não vai receber sequer um município de terra e que o negro vai votar para se usá-la. E tem meninos que apoiem ele. Nós somos 86% negros no Brasil, tá? E 72% mulheres. A uma mulher que ouve o que esse cara fala e vai dizer que vai votar para ele, se apoia o cara que diz que o estupro é legítimo, se realmente ele ganhar, realmente o negro deve sofrer todo tipo de abuso mesmo e o negro tem que voltar para se usá-lo porque ele não iria, fora nós que somos justiços. E vocês, aqui, a maioria de vocês, tem mais instrução para o que o pai de vocês, porque a mãe de vocês que o responsável é de vocês. Então, vocês têm a obrigação porque ele defende todo tipo de violência. Ele acredita que nós, a população, claro, pessoal, homens, meninas, homens brancos, tem direito a ter arma. Porque ele não vai colocar a arma na mão da mulher e nem na mão do negro, nem na mão do indígena. Há muito tempo atrás, por exemplo, até 15 anos atrás, antes da lei da Maria da Penha, você ligava para a polícia ali, digamos, a minha vizinha estava brigando com o marido lá e eu, com dó dela, ou alguma coisa ligasse, né, o policial respondia em briga de marido e mulher e em briga da mulher. Hoje não, hoje eles são obrigados a ver. Dependendo do policial, se ele é um partidário do Bolsonaro, ele demora cinco horas para vir atender a polícia e deixa a mulher ali e os filhos apanharem, né, da forma que for. Então, isso é muito perigoso. Como os senhores podem ver, são muitos dados falsos jogados para as crianças, mentiras históricas, estatísticas jogadas para as crianças e no final também aproveita para atacar a polícia militar dizendo que o policial militar que é eleitor do Bolsonaro não vai atender uma ocorrência contra uma mulher, né, que vai deixar as mulheres apanharem. São dois prejuízos. Primeiro porque toma o tempo da aula em que os alunos deveriam estar aprendendo alguma coisa que possibilitasse ao Brasil sair dessas estatísticas e dessa colocação horrível em educação e também porque incute nos alunos convicções políticas e, digamos, até morais ou ideológicas que não são aquelas defendidas pelas suas famílias. E o mais revoltante nesse caso e absolutamente impressionante é que a gente espera que a mãe processe a professora. Seria até de direito. Mas o que aconteceu nesse caso foi que a dona Rosana, uma mulher simples, pensionista, foi processada pela professora por ter reclamado do comportamento dela com a filha. E desconhecendo os seus direitos, jurisprudência, enfim, despreparada e temendo um desfecho pior, a dona Rosana acabou aceitando um acordo de ter que pagar 4 mil reais nesse acordo. Esse episódio, então, foi se estendendo e, finalmente, o doutor Miguel Nagib decidiu processar o estado de Santa Catarina por ter feito pouco caso das reclamações feitas pela mãe e pela aluna. E aí a importância de nós orientarmos nossos pais, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens sobre os direitos que eles têm. Como já dizia para os senhores no início da nossa conversa, esses abusos podem acontecer de três tipos. Os políticos partidários, os religiosos e também aqueles que envolvem a erotização de crianças ou temas correlacionados ao sexo, a ideologia de gênero. Existe uma coletânea que nós montamos aqui no Gabinete 8 que mostra inúmeros abusos nesse sentido de materiais pornográficos, de músicas obscenas. Atenção, imagens gravadas com o telefone celular revelam falhas gravíssimas na educação pública. Não é um comportamento ideal para uma sala de aula? Não é e nunca será. Qual seria a sua reação se fosse a sua filha dançando isso aqui? Eu iria deixar de ficar cheio. Estudantes entre 12 e 13 anos dançam funk em poses sensuais dentro da sala de aula. E a professora? A professora está junto. É o couro do absurdo, né? Tem um tal de tigrão, tem um tal de sei o quê, é rebolando, são danças eróticas. Eu nunca falo. Diz que a aula era sobre dança popular. Isso é popular, nada. Você acha que isso aqui não é cultura? É não, não é cultura. É muito chocante perceber como os professores estão perdendo o senso das proporções na hora de interagir e de se relacionar com seus alunos e até mesmo num momento de descontração. E vamos voltar então para mais um caso aqui em Santa Catarina e dessa vez eu entrei em contato direto com o pai que esteve envolvido nesse caso para que ele pudesse contar para a gente. Mas antes eu vou contextualizar os senhores. Aconteceu uma mostra de filmes em uma escola e causou uma polêmica. Depois, essa mostra de filmes acabou sendo cancelada. O assunto que girava em torno da insatisfação dos pais e da intenção dos professores de levar adiante a mostra de filme era a ideologia de gênero. A mostra, segundo a secretaria, pretendia contribuir para o respeito às diferenças. Na produção Baby You, uma menina engravida do seu ex-namorado e de repente se vê apaixonada por outra menina. Esse pai, insatisfeito e dentro dos seus direitos, reclamou e gerou uma grande polêmica na escola porque os professores não queriam ceder à vontade dos pais, ou seja, dos que se beneficiam desse serviço público. Veja aí o que nos diz o pai, Alexandre Paiva. Haveria ali uma mostra de cinema e eu fui verificado sobre o que se tratava e quando eu vi eu fiquei abismado, eu fiquei assim, chocado, porque se tratava de temas como, por exemplo, transexualidade, bissexualidade, um deles, por exemplo, que era o tal do Baby You, o nome do curta, Baby de bissexual, eram duas jovens, duas crianças, uma criança se engravidou do namorado, aí descobre que é lésbica, larga o namorado para ver com a namorada, aí vai falar para a mãe, a mãe expulsa de casa, olha só, isso tudo feito por crianças. Aí entrei em contato com o doutor Miguel Nagib da Escola Sem Partido que me orientou a ir no colégio e pedir para que eles assinassem um termo que eles estavam cientes que tudo ali era legal, de que tudo ali estava correndo dentro da lei. Fiz isso, fui até lá, eles se negaram a assinar e aí cancelaram a mostra, passou-se um ano, em 2019 recebi um processo, depois de um ano quatro professores me processaram, falaram que eu tinha os ameaçado. Novamente, além dos professores terem abusado do seu direito de ensinar, são os professores que processam o pai que está insatisfeito com o serviço público prestado. Graças a Deus, o Alexandre Paiva teve um desfecho bastante positivo nesse processo, ele conseguiu provar a sua inocência, que ele não tinha ameaçado nem intimidado ninguém, mas enfim, mais uma vez, deixa-se alerta para os pais. Existe uma grande parte desses abusos que é motivado por questões político-partidárias e ideológicas. E uma dessas ideologias que incentiva determinados comportamentos em sala de aula e determinadas abordagens é o que a gente chama de teoria de gênero ou ideologia de gênero. Os conservadores utilizam esse termo ideologia e que não é muito aceito pelos proponentes dessa ideologia, certo? Então, preferem o termo teoria de gênero. Para não causar esse dissenso, tudo bem, iremos usar o termo teoria de gênero a partir de agora. A teoria de gênero é uma das ferramentas mais utilizadas para desrespeitar os pais e os direitos humanos reconhecidos para a família e para as crianças. Inclusive, existe uma foto bem famosa na internet onde os professores seguram um cartaz dizendo sou professor e vou ensinar gênero para o seu filho numa espécie de recado, ameaça ou afronta a contrariedade dos pais. Se os professores estão apresentando esse cartaz é porque eles se acham no direito de enfrentar os pais e não entenderam ainda a função de servidores públicos que desempenham diante de uma sala de aula. tendo sim, claro, o direito de cátedra, o direito de lecionar, mas tendo também os alunos o direito de ser suas convicções familiares, morais e religiosas respeitadas e a liberdade de expressão que existe para um professor obviamente não é ilimitada e dentro da sala de aula o professor não pode humilhar, ofender o aluno ou a sua família e tampouco afrontar as suas convicções morais e religiosas. Como nós estávamos falando a teoria de gênero é uma das mais recorrentes nos abusos dentro da sala de aula. E como estamos aqui a convite da queridíssima ministra Damares eu quero lembrar os senhores de um caso que ela protagonizou na busca de uma solução que foi o caso do pequeno menino Juan de nove anos que foi mutilado pelas duas lésbicas que o criavam e depois de ter sido mutilado foi também degolado teve o seu corpo dilacerado em pedaços jogado fora enfim um caso na minha opinião um dos mais cruéis e brutais da história do Brasil essas duas senhoras estavam apenas dois meses em Brasília já estavam vindo de uma fuga de estado em estado e no lugar que elas moravam pasmem nem os vizinhos sabiam que tinham duas crianças lá dentro o menino estava inclusive em cárcere privado e fiquei sabendo agora fui ver documentos fui ler relatos que há um ano elas cortaram o pênis do menino elas queriam fazer uma espécie de reversão de sexo no menino há um ano vocês conseguem imaginar quanta dor esse menino vem sofrendo vinha sofrendo há um ano esse caso do menino Juan nos lembra muito um famosíssimo caso internacional que aconteceu décadas atrás e que deu origem às ideias da ideologia ou da teoria de gênero e é o caso da família Heimer que foi uma espécie de cobaia de um experimento do doutor John Money um pesquisador da universidade de Hopkins para comentar um pouco sobre esse caso eu uso como referência três livros um que é de minha autoria que conveniente que traz um dos melhores resumos sobre esse episódio um do professor Felipe Neri Martins Neto gênero ferramenta de desconstrução da identidade e um próprio livro do doutor John Money um dos únicos traduzidos para o português que a gente consegue encontrar que é Os Papéis Sexuais assinado pela Patricia Tucker e por ele doutor John Money aqui o doutor John Money nos conta esse caso obviamente não nos conta toda a verdade sobre ele e esse é o motivo de nós estarmos expondo a família Heimer nesse momento nessa palestra a Jane mãe teve bebês gêmeos que nasceram saudáveis o Brian e o Bruce no entanto aproximando o sexto ou sétimo mês eles foram submetidos a um procedimento muito comum como se fosse um procedimento de circuncisão o primeiro a passar por esse procedimento foi o gêmeo Bruce no momento de fazer a cauterização houve um problema com o instrumento e o Bruce acabou tendo o seu órgão genital mutilado essa família passando por essa situação de ter um filho gêmeo mutilado e o outro normal começou a se desesperar a se sentir culpado até o momento que assistiu o doutor John Money que era bastante famoso em um programa televisivo e teve a ideia de procurá-lo vamos ver o que nos diz o artigo científico do Sérgio Telles chamado Psicanálise em Debate o caso de David Heimer e a questão de identidade de gênero sobre essa decisão dos pais dos gêmeos os pais não sabiam mas Money era conhecido como uma espécie de guru da sexualidade e preconizava comportamentos sexuais ousados embora compatíveis com o espírito da época nos Estados Unidos quando vigorava o protesto contra o Vietnã o movimento hippie que questionava tradições culturais arraigadas e o movimento feminista explodia com grande radicalidade Money defendia casamentos abertos nos quais os cônjuges poderiam ter amantes com sentimento mútuo estimulava o sexo grupal e bissexual além de em momentos mais extremados parecer tolerar incesto e pedofilia enfim diante desse médico doutor John Money os pais acabaram optando por essa mudança de sexo ou transição de sexo de um bebê que tinha agora menos de dois anos e passaria a se chamar Brenda esse menino então junto com o seu irmão gêmeo o Bruce frequentaria com alguma assiduidade a clínica do doutor John Money onde receberiam tratamento e instruções para que se criassem de maneira distinta um como menino como nasceu né e o outro que nasceu também menino seria tratado criado como uma menina jamais saberia a verdade sobre o seu sexo não seria dito para ele que na verdade ele era um menino multilado mas seria dito sim enganando ele a todos os outros inclusive o irmão que ele era uma menina que sempre foi menina que sempre se chamou Brenda que usaria vestido que conviveria com uma menina e isso faria com que ele crescesse como uma menina o doutor John Money relatou esse caso como um caso de sucesso na década de 70 60 e 70 as pessoas conheceram esse caso que o doutor John Money resolveu chamar de João e Joana para mudar e preservar o nome dos gêmeos até para que eles não fossem encontrados nessa época então foi criado o termo papel de gênero do qual o doutor John Money se gabava de ser o grande criador certo e ele propagou essa história como uma história vitoriosa olha a sua grande teoria uma teoria que ele já alimentava há muito tempo de que bastava criar um menino ou uma menina dentro de qualquer padrão sexual ou de qualquer estereótipo que essa criança se adequaria nunca tinha sido testada antes porque ele trabalhava com adultos transexuais travestis hermafroditas mas sempre com adultos quando o doutor John Money ficou finalmente diante desse caso com irmãos gêmeos que seriam criados pela mesma família do mesmo sexo pareceram a ele uma cobaia perfeita e se ele conseguisse executar o seu plano a sua teoria nessas duas crianças estaria provando para o mundo que o gênero ou a manifestação do nosso sexo a forma como nós nos comportamos ou a nossa performance como diria a teórica Judith Butler é apenas um condicionamento cultural seria uma grande revolução nos papéis sexuais e nos papéis de gênero então a teoria do doutor John Money foi colocada à prova no caso dos irmãos Brian e Bruce e ele a descreveu como uma teoria bem sucedida no entanto não foi tão bem sucedida assim e nós veremos isso o doutor Diamond que era um adversário do doutor John Money na universidade de Hopkins resolveu buscar o desfecho dessa história depois de algum tempo mais ou menos quando os jovens teriam 14 ou 15 anos o doutor John Money simplesmente abandonou o caso e não falou mais sobre isso e isso causou uma certa desconfiança veja uma universidade sadia uma universidade que preza pelo método científico por realmente ser científica por realmente ter rigor por realmente ser séria vai ter professores que discordam entre si não terá consenso para a maior parte dos argumentos ou hipóteses científicas terá teorias concorrentes e aparentemente a universidade de Hopkins era uma universidade sadia onde teorias concorrentes conviviam diferente de muitos espaços onde nossos alunos têm estudado hoje que não tem visões concorrentes não tem correntes adversárias e impera uma doutrina do pensamento único a verdade é que o menino Bruce que havia mudado o nome para Brenda jamais se sentiu confortável e feliz como dizia o doutor John Money ele nos disse o histórico da menina prova que conseguiram se ajustar bem a decisão o que o doutor Diamond descobriu é que Brenda nunca se sentiu Brenda quando a verdade foi contada finalmente para Brenda ela resolveu mudar o nome para David Heimer a pequena Brenda que depois virou David Heimer que voltou a ser reconhecido e se sentir um homem chegou a se casar tentar ter uma vida normal não conseguiu seguir com essa vida tamanho eram os traumas que havia acumulado e acabou se suicidando em 2004 e antes dele também o irmão Brian havia se suicidado e a família mãe e pai acumularam problemas psicológicos esquizofrenia dificuldades com alcoolismo enfim essa família foi totalmente destruída por um suposto cientista por um dito cientista que tentava colocar à prova a teoria de gênero coincidentemente no mesmo ano em que o David Heimer se suicidou um urologista chamado Dr. William Heiner coincidência no nome também divulgou um estudo sobre 16 meninos com estrofia cloacal basicamente esse estudo consistia em analisar a história de 16 meninos que tinham essa estrofia cloacal esse problema de formação esses meninos assim como o menino Bruce quando pequeno tiveram problemas na formação do seu órgão genital e poderiam então ser criados como meninas essa proposta foi feita aos pais dessas 16 crianças dois deles se recusaram a criar os filhos como meninas mas 14 deles acabaram aceitando e criaram os meninos como se meninas fossem olha o que nos diz a pesquisa que aparece aqui no livro do Dr. Leonard Sachs que é PHD em psicologia e também médico da família todos os 14 meninos continuaram a ter interesses tipicamente masculinos problemas graves podem surgir quando a identidade de gênero imposta à criança não combina hoje a maioria dos médicos concorda que qualquer cirurgia genital deve ser adiada até que a criança tenha idade suficiente para expressar sua verdadeira identidade e esses dados e muitos outros inúmeras outras pesquisas contrariam os argumentos e as falácias que tem sido propagadas pelos teóricos de gênero e aceitos de uma forma quase dogmática quase como se fosse uma religião por muitos dos nossos pedagogos e professores e outras pesquisas mais recentes que vem muito depois dessa de 2004 do Dr. William Heiner também tem demonstrado algo nesse sentido meninos e meninas tem diferenças desde o nascimento aliás desde dentro do ventre de suas mães e essas diferenças hormonais e fisiológicas impactam essas crianças de forma psicológica de forma física e até na maneira como elas aprendem ou as preferências que elas terão na forma de aprender o que aprender e qual profissão exercer na vida adulta então também para falar um pouco sobre isso nós separamos alguns trechos bem importantes de pesquisas que foram realizadas e aparecem em um documentário chamado Paradoxo da Igualdade nós definiremos ti uarem leca conforme de 4 feminina leca de 4 masculina definirte leca e então de nêutrala liga 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 os quantos os os para cererir em um sete liga os os liga liga os filhos e filhos de 9 anos de idade e até agora. Em relação a filhos escolher masculinos, filhos escolher femininos. Os filhos são criados com uma certa biológica disposição em relação ao relacionamento de sexualidade e sexualidade. Essa teoria de gênero, que insiste em separar o sexo biológico do comportamento da performance sexual das pessoas, dizendo que uma coisa é a informação sexual e outra é o gênero, dizendo que o gênero pode ser mudado, escolhido, que é fluido, que pode ser facilmente alterado, que é só uma questão cultural. Todas essas conclusões quase que religiosas e dogmáticas são defendidas pelas feministas. E somente para demonstrar nós trouxemos também um vídeo bem curtinho da mãe do feminismo de segunda onda à, também filósofa, Simone de Beauvoir. Não somos mulher, nós nos tornamos. Sim, é a formule que resuma o conjunto de minhas tese. E o que ela significa é muito simples. É que ser mulher não é uma dada natureza. É o resultado de uma história. Não há um destino biológico, psicológico, que definisse a mulher como essa. É uma história que ela fez. Primeiro, a história da civilização, que é sobre o seu status atual. E, de outro lado, para cada mulher particular, é a história de sua vida. Em particular, é a história de sua infância. Basicamente, a Simone está nos dizendo que crianças, mulheres e meninos, homens, são fabricados para se tornarem homens ou mulheres. E esse pensamento que deveria ficar apenas dentro das hipóteses científicas, sociológicas, históricas, teóricas, que deveria ser debatido à exaustão dentro da universidade, sim, deve ser debatido, sim, deve ser pesquisado. Esse tema que deveria ficar lá, entre adultos, no ensino superior, com pessoas maduras, tem sido jogado dentro das salas de aula. Os senhores viram alguns abusos ideológicos no início da palestra, e agora eu quero mostrar apenas um exemplo de como os defensores da teoria de gênero e, às vezes, muitos pedagogos e professores, apenas por serem ignorantes nesse aspecto, por ignorarem as pesquisas, e até, às vezes, bem intencionados, como eles têm levado isso para dentro da sala de aula. Vocês vão ficar aí pensando sobre essas coisas de menino e de menina, isso não existe, tá? E eu vou lá para outra sala. Senhores, esse vídeo é bastante chocante, principalmente porque esse travesti que aparece no vídeo deixa muito claro para a gente que a função dessa atividade, que deve ser um termo transversal do currículo, deve ter sido incluído lá com autorização da direção da escola, tem como objetivo destruir a família brasileira. Você viu claramente o momento em que ele diz toma a família brasileira, ou seja, bem feito a família brasileira. Olha só, é uma afronta direta. Uma das expressões muito comuns usadas pelas feministas é dizer que os médicos, que a ciência, que a biologia, que o nascimento, que o sexo tenta determinar, elas usam a expressão de determinismo biológico, quando se tenta dizer que menino é menino e menina é menina. Inclusive, ficaram bastante revoltadas quando a ministra Damares, os senhores lembram, comentou que meninas vestem rosa e meninos vestem azul. É óbvio que a ministra não estava falando das cores das roupas, é óbvio, né? Ela estava falando sobre isso, sobre meninos fazem coisas de meninos, e meninas fazem coisas de meninas. Não porque são impostos, não porque são obrigados, não porque são determinados pelo médico, mas porque se reconhece no menino e na menina a facilidade, a preferência e a tendência a determinadas áreas. E também trago para os senhores uma citação da introdução da revista Neuroscience Research, volume 95, publicada em 2017. Nos últimos 15 ou 20 anos, houve uma explosão de pesquisas documentando a influência do sexo em todos os níveis da função cerebral. A onda de estudos sobre esse assunto é tão poderosa que a forma padrão de desprezar as influências sexuais foi completamente refutada para os que reconhecem o valor da pesquisa. Os 73 artigos expostos nesse volume documentam enfaticamente que as influências sexuais nas funções cerebrais são onipresentes, demonstrando o quanto sexo importa. Se tudo isso foi comprovado, se as nossas crianças, conforme os estudos, têm maneiras diferentes de aprender e ao mesmo tempo precisam competir com o movimento feminista que insiste em negar esses fatos, é óbvio que as nossas crianças estão tendo inúmeros prejuízos educacionais em decorrências de posições político-partidárias e ideológicas. Nesses dois livros, o Dr. Leonard Sex, psicólogo, PHD, médico da família, embasado em inúmeras pesquisas, demonstra como ignorar as diferenças de gêneros sexuais pode ser prejudicial para a educação das nossas crianças. É ponto quase pacífico entre os pesquisadores apresentados por ele que meninas e meninos aprendem as mesmas coisas de forma diferente. Por exemplo, matemática. Para os meninos, quando a matemática se apresenta em forma de problema ou desafio, ela é muito mais atrativa. Por exemplo, a física, quando fala de física mecânica ou do movimento ou velocidade média, comparando dois carros correndo um ao lado do outro, a velocidade com que um skate pode chegar ladeira abaixo, essas informações que envolvem movimento e mecânica são mais atrativas para os meninos. Se você, eu, os professores e os pais não ignorassem as diferenças de gênero, seria possível ensinar matemática de uma forma atrativa para meninas, o que faria com que mais mulheres estivessem ocupando as ciências exatas. Então, na verdade, nós temos um paradoxo. Quanto mais se ignoram as diferenças de gênero na educação das crianças, mais se reforçam os estereótipos de gênero na vida adulta. E quanto mais se considera as diferenças sexuais na hora de ensinar as crianças, mais se rompem os estereótipos de gênero nas profissões e nas preferências profissionais dos nossos jovens. E essa é a conclusão que esses dois livros trazem para a gente de uma forma vastamente documentada. Então, senhores, depois de todas essas pesquisas, trechos de vídeos internacionais, livros, documentos históricos que eu trouxe para os senhores, vamos voltar para a questão do direito. Esses abusos e essas inconsistências científicas e teóricas não encontram amparo na legislação para serem aplicadas às nossas crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente nos diz em seus artigos o seguinte. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. O artigo 5º é muito importante também, mas atenção para o que nos diz o artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Já disse isso e repito. Essas teorias, todas elas, e algumas até piores do que elas, devem sim ser debatidas e investigadas em nível superior. Mas aqui, o ECA nos diz que a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento com condição peculiar. Nós poderíamos simplesmente resumir dizendo que as crianças são vulneráveis. Elas são física e psicologicamente vulneráveis, razão pela qual devem ser tratadas de forma especial, principalmente diante de teorias supostamente científicas e não tão respaldadas assim como se diz, certo? O artigo 53 diz ainda, A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa. O pleno desenvolvimento de sua pessoa. O pleno desenvolvimento físico de uma criança, eu creio que leva em consideração as suas diferenças biológicas. Preparo para o exercício da cidadania, e aqui nós lemos um trecho importante que diz, O direito de ser respeitado por seus educadores. E continua, O direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança. Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, e aqui olha o adendo importante, que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Nós temos uma constituição e um estatuto da criança e do adolescente, que até por muitos criticado, por ser muito amplo, por ser até muito bonzinho, mas que veja, eles são excepcionais, excelentes, maravilhosos em defender os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E o artigo 75 nos diz, então, que toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Mesmo com direitos humanos, mesmo com ECA tão claros, alguns abusos continuam acontecendo. Nós estamos encaminhando para o encerramento dessa palestra, dessa conversa, e eu agradeço muito a atenção dos senhores até aqui, mas só para encerrar, eu quero mostrar um outro episódio. Os senhores com certeza se lembram. Interação de criança com o homem nu gera polêmica em exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Em nota, o museu ressaltou que a criança estava acompanhada da mãe e que a sala onde ocorria a performance estava devidamente sinalizada sobre o teor da apresentação, incluindo a nudez artística, ou seja, alega-se que foi cumprido o estatuto da criança e o aviso sobre a faixa etária. Olha o que aconteceu nessa data. A apresentação ocorreu na abertura da mostra Panorama de Arte Brasileira, realizada em 26 de setembro de 2017. O coreógrafo que apresentou essa obra foi Wagner Schwartz e se posicionou nu sobre um tatame, manipulando um origami de papel de forma a sugerir a interação. Em fotos de divulgação, participantes o abraçam, mudam de posição, e grande parte do público está filmando. Nas imagens de interação, nós vemos uma menina que toca esse homem nu. E não apenas esse caso, nós temos também um episódio que aconteceu no mesmo ano, em 2017, quando o MEC resolveu retirar das escolas um livro que abordava o tema do incesto. Não sei se você lembra, mas até mesmo o presidente Bolsonaro, que na época ainda era deputado federal, falou sobre esse assunto. É um livro que se chama Quando o Sono Não Vem e conta, entre as suas poesias e versos, a história de um pai que queria se casar com sua própria filha, e ela se negando a isso, ele lhe impunha castigos. Então, esses dois casos últimos que eu cito para os senhores, apenas para representar, para demonstrar como muitas vezes, direitos humanos e ECA não são respeitados dentro das nossas escolas ou dos nossos espaços públicos com as nossas crianças. E encerro lembrando os senhores do artigo 78 e 79 do ECA, que diz As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializados em embalagem lacrada com a advertência de seu conteúdo. E no artigo 79, revistas e publicações destinadas ao público infantil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas crônicas sobre tabaco, alcoólicas, munições, bebidas alcoólicas, respeitando os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Como eu mostrei para os senhores em sete passos, nós saímos do direito e voltamos para o direito para demonstrar que todos esses abusos, violência institucional, psicológica e ideológica contra nossas crianças e adolescentes não encontram respaldo na legislação. E nós, como professores, se você, assim como eu, é professor, eu tenho já dez anos de trajetória profissional nas escolas públicas e privadas lecionando ensino religioso, história, geografia, na minha formação, que é licenciatura plena em história, pós-graduação em literatura portuguesa, e na minha experiência educacional eu tenho levado essa responsabilidade, você que é professor tem também essa mesma responsabilidade de respeitar o estatuto da criança e do adolescente, os direitos da família, respeitar as famílias que recebem o atendimento meu e seu, que somos servidores públicos dentro do espaço escolar. E você que trabalha com direito, advogado, jurista, que está participando também desse seminário, você que é legislador, vereador, deputado estadual, também precisa se atentar para isso. E como eu já disse aos senhores no início da nossa conversa, o nosso site anacampagnolo.com.br tem alguns dos projetos que nós apresentamos em Santa Catarina e que desejamos que sirvam de exemplo e que sejam sincopiados sem nenhum escrúpulo em todos os estados e prefeituras, inclusive o nosso projeto Infância Sem Pornografia, que já foi aprovado quando apresentado por um vereador do município de Brusque e já está vigente nesse município, Brusque de Santa Catarina, um dos municípios mais conservadores, seguros e agradáveis de se viver aqui no sul do Brasil. Certo? Então, muito obrigada pela companhia dos senhores, pela audiência, por participarem desse fórum conosco, iniciativa maravilhosa da ministra Damares e mais uma vez uma grande honra estar aqui para ouvir todos os outros palestrantes que estão infinitamente superiores e acima de mim em conhecimento, em técnica e em experiência profissional. Uma grande honra para mim ouvir os senhores e participar desse fórum durante essa maravilhosa gestão do presidente Bolsonaro e da ministra Damares no Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família. Muito obrigada. Deputada Ana Campagnolo, muito obrigada pela sua coragem, determinação e apresentar uma temática tão sensível a este fórum, sobretudo apresentando casos contundentes e relevantes. Muitíssimo obrigada. Conforme anunciamos no início deste fórum, algumas perguntas foram selecionadas para este momento. Então, estarei passando essas perguntas para que possam, então, contribuir mais uma vez. A primeira pergunta é a seguinte, como os pais podem se envolver na luta contra a doutrinação ideológica de seus filhos na escola? Com a senhora, a palavra. Bom dia, Dione. Que satisfação estar falando com você, com todo o país. E essa pergunta é maravilhosa. É realmente um dos maiores problemas enfrentados pelos pais, não conhecerem quais são as suas alternativas. Existem critérios bem básicos que os pais podem adotar e que já deveriam ser prática comum, independente da doutrinação ou de denúncias como essas, independente dos casos que nós temos relatado. É uma satisfação poder falar sobre isso ao vivo, porque permite que a gente ouça a opinião daqueles que estão interagindo conosco. E também é importante, antes que eu responda essa pergunta, deixar bastante claro que eu tenho 10 anos de atividade escolar. Sou professora licenciada desde 2011, mas já atuo como professora desde 2009, mesmo no período de estágio e antes de concluir a graduação. Então, durante esses 10 anos, eu lecionei em escolas confeccionais, religiosas, escolas católicas, lecionei em escolas particulares, também sem confissão, lecionei em escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, e também já estudei em universidades particulares, em universidades estaduais e universidades federais. Então, quando eu falo sobre esse assunto, eu trago também o meu lugar de fala, a minha experiência pessoal com esses ambientes. Aos pais, é extremamente importante dizer que eles devem acompanhar com regularidade o que os seus filhos estudam na escola. Isso já deveria acontecer pelo próprio interesse do pai com a educação dos seus filhos, porque a nossa Constituição diz que a educação é dever da família e do Estado. Como que os pais podem fazer isso? Conversando com frequência com seus filhos, quanto mais pequenos, quanto mais jovens, mais importante será essa conversa, para que lhes contem o que tem acontecido na sala de aula, como é o relacionamento com a professora, quais os conteúdos abordados. Acompanhar também o material didático, os cadernos dos filhos, e assim poder, num diálogo, obviamente leve, ter acesso ao que as crianças têm acesso. Então, poder filtrar se isso está ou não em acordo com as convicções religiosas e as crenças da família. Nós começamos e terminamos a palestra falando sobre direitos. Primeiro sobre acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, e depois o Estatuto da Criança e do Adolescente. E esses dois documentos, tanto o nacional quanto o acordo internacional, deixam claro que a preferência pela opção de educação e de critérios ou valores morais, religiosos, que serão ensinados às crianças, deve passar pela ciência, autorização, aquiescência das famílias. Então, é fundamental que os pais acompanhem. E observando que os seus valores não estão sendo respeitados, esses pais devem recorrer a medidas, em última análise, judiciais. Mas existe, antes disso, o caminho da conversa. Os pais devem procurar os professores que estiverem abusando do seu direito de ensinar para notificá-los extrajudicialmente sobre os abusos que estão sendo cometidos e o contragosto da família. Devem procurar também coordenação e direção da escola. No primeiro momento, tentando conversar. Existem situações em que uma conversa não é suficiente. E aí, uma notificação extrajudicial, esse documento... Existem vários exemplos e modelos na internet. Um documento que os pais vão redigir, notificando extrajudicialmente os professores ou a escola sobre os seus direitos que são violados. Os pais também podem fazer um boletim de ocorrência, que é um dispositivo oficial que qualquer pessoa pode ter acesso, né? Sobre qualquer situação. Se você bater o seu carro, se você perder um documento, se você tiver uma discussão exacerbada na rua ou se o seu filho estiver tendo seus direitos violados. Fazer um boletim de ocorrência dos fatos para que tudo isso fique documentado. Em última análise, os pais podem recorrer à justiça para que seus direitos sejam... Casos tenham sido violados, indenizados. Nós temos aqui em Santa Catarina, como foi exposto na palestra, um caso muito famoso, onde o Estado de Santa Catarina foi obrigado, foi condenado a pagar 162 mil reais para 13 alunos que foram humilhados em sala de aula. Os pais também devem fazer isso, e isso não é apenas um direito dos pais que são cristãos ou dos pais que são de direita. Muito importante falar sobre isso. Antigamente estava ativo o programa Escola Sem Partido. Hoje, esse programa não existe mais, porque o seu fundador, o doutor Miguel Nagy, decidiu extinguir o programa. Mas o importante é que o conhecimento a respeito desse programa já se espalhou pelo Brasil todo. Então, nós temos inúmeros casos de processos que resultaram na vitória para as famílias. Alguns eu mencionei aí, mas eu quero citar um caso que foi averiguado pelo próprio Escola Sem Partido de uma família que era umbandista. Essa família umbandista sentiu os seus direitos religiosos, o direito de crença, liberdade e de primazia na formação da família, sendo violados por professores que estariam, supostamente, conforme as alegações da família, influenciando valores e crenças na filhinha, na criança daquela família. E esses pais têm direito a recorrer, primeiro conversando e depois executando na justiça esse problema. Então, existem pais de religiões diferentes da cristã, ou apenas os cristãos podem recorrer a isso, certo? Mas uma das violações mais comuns, como nós mencionamos, é a que diz respeito aos valores tradicionais. O próprio conceito da palavra tradicional, aquilo que se estende de tradição em tradição, aquilo que é consagrado, já indica que os valores tradicionais são os valores da maioria da população. Então, um professor, dois ou três, não podem se imiscuir da realidade da família e tentar colocar para essas crianças dentro do espaço da sala de aula suas próprias concepções religiosas. Existe uma experiência pessoal que eu tive nos meus quase 10 anos de educadora, na verdade, tive várias experiências assim, mas tem um caso que aconteceu em uma escola pública aqui no município de Chapecó, município onde eu sou professora concursada, professora efetiva da prefeitura. Em uma das escolas onde eu lecionei, três famílias, três mães, procuraram a escola para reclamar porque seus filhos em idade de catequese e crisma, entre sétimo, oitavo e nono ano, estavam desistindo de fazer o curso da Igreja Católica. Eu não sou católica, então não estou em defesa dos meus próprios convicções. Eu sou protestante, inclusive a minha concepção religiosa tem muitos problemas e divergências com o catolicismo, mas aquela família teve seus direitos violados e as mães procuraram a direção da escola para contar que graças à interferência de uma professora de língua portuguesa, que durante a aula de língua portuguesa ficou incitando os alunos a compreenderem que a Bíblia e as religiões são mitos como qualquer outro mito, três crianças estavam querendo desistir desistir da sua formação religiosa. Ou seja, três famílias tiveram os seus direitos humanos mais básicos reconhecidos tanto pelo ECA quanto pelos pactos internacionais, como o Pacto São José da Costa Rica, violados. Aconteceu com uma família católica, aconteceu com uma família umbandista e tem acontecido em todo o Brasil com diversas famílias. Respondendo sucintamente à pergunta, o primeiro caminho que os pais devem tomar é o de acompanhar de perto a educação dos seus filhos. No segundo momento, devem cobrar dos professores da coordenação e da direção com uma conversa educada e pacífica que isso não volte a acontecer. No terceiro momento, eles podem acionar uma maneira formal de notificar a escola através de uma notificação extrajudicial, onde os pais podem escrever quais são suas concepções políticas, religiosas, as suas crenças, e exigir da escola que essas crenças não sejam desrespeitadas. E, por último, não havendo consenso, se houver abuso, os pais podem processar tanto professores quanto escola. É o caso da dona Rosana, que nós expusemos aí aquele trecho onde a professora ataca as convicções religiosas e políticas da família da Daniele, que é uma aluna aqui de Santa Catarina. E a mãe dela, dona Rosana, entrou com uma ação judicial contra o Estado. Então, agora, o Estado de Santa Catarina é o primeiro Estado a ser processado por uma mãe por omissão em um caso de denúncia de doutrinação. Então, existem esses caminhos, sim. Muito obrigada. Muito obrigada, inclusive, por uma resposta que apresenta caminhos oficiais, bastante esclarecedor aí para a família. Vamos para a segunda pergunta. E nesta pergunta nós temos algumas indicações. É um pouco longa, mas vamos aqui. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina autoriza a terapia hormonal cruzada a partir dos 16 anos de idade e o bloqueio hormonal a partir do oitavo ano de idade. Na prática, esses procedimentos implicam na esterilização da pessoa. No entanto, há uma lei que proíbe procedimentos de esterilização em pessoas menores de 24 anos com menos de dois filhos. Pois muito bem. Essas incongruências não estimulam a confusão jurídica? O que fazer para que esta confusão não afete o desenvolvimento psicológico dos adolescentes? Com a senhora, a palavra. Obrigada, Edione. A primeira questão, nesta pergunta e na outra, é que é importante considerar que nós estamos em um fórum sobre criança e adolescente. O ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, diz que crianças e adolescentes, eles têm uma condição peculiar nas palavras do próprio ECA. Ou seja, eles são cidadãos em formação em situação de vulnerabilidade. Então, vamos dar um exemplo. Quando você vai a uma igreja, porque você quer, ou a um centro espírita, ou a um centro umbandista, um centro de religiões africanas, quando você vai a uma religião ou a um templo religioso, você vai com suas próprias pernas, porque você quer, e você pode, a qualquer momento, se retirar. E na maior parte dos casos, nós estamos falando de adultos que são conscientes das suas convicções e têm estrutura e formação suficiente para, inclusive, reagir se se sentirem violados. Neste fórum, nós estamos falando sobre crianças e adolescentes. Então, existe uma comparação bem ignorante que a gente costuma ouvir. Por exemplo, comparam o que acontece na sala de aula com o que acontece nas igrejas ou com a própria colonização do Brasil, quando, por exemplo, portugueses católicos vieram ao país a catequizar indígenas. Então, eles apresentavam uma concepção religiosa, assim como, por exemplo, os aztecas também faziam. Então, todas as pessoas, todas as comunidades com convicções religiosas, quando entram em algum outro espaço geográfico, através da conquista, da guerra, seja como for, vai tentar difundir os seus valores. Foi assim, por exemplo, que os aztecas fizeram durante séculos no território latino-americano. Quando, por exemplo, os aztecas executavam, matavam crianças, forçavam outras tribos indígenas menores a cederem às suas concepções. Foi assim também. É assim até hoje, quando, por exemplo, o Estado Islâmico domina um território e aí tenta impor as suas convicções religiosas, na maior parte das vezes consegue. Então, o processo de convencimento ou de conversão de um adulto ou a própria doutrina religiosa é completamente diferente do que acontece com crianças. Porque, veja, quando nós estamos falando de doutrinas religiosas, você pode entrar e sair de um templo a qualquer momento, quando você quiser. Pode rejeitar aquelas ideias e você não é um cidadão mais em vulnerabilidade ou em condição peculiar de formação, como a criança e o adolescente. Então, essa comparação, na minha concepção, é muitíssimo ignorante, é uma falácia. Mas, falando sobre crianças e adolescentes dentro do espaço escolar, qual é o tema deste fórum? É a violência institucional. Ou seja, quando instituições, principalmente e mais graves, se essas instituições forem instituições públicas, como, por exemplo, a escola pública, a escola, ela deveria ser impessoal, imparcial, e o mais neutra possível do ponto de vista religioso e político, para que os alunos possam manter a diversidade, ter a sua diversidade respeitada e a sua identidade. Então, a primeira questão para responder a sua pergunta sobre tratamento hormonal, é que nós não estamos falando sobre adultos com plena ciência dos seus direitos e da sua identidade. Estamos falando em cidadãos que estão em formação, crianças e adolescentes são vulneráveis, conforme o ECA. E essas crianças em formação, elas geralmente são colocadas em instituições onde a violência acontece contra elas, como, por exemplo, a escola. Na escola, dentro da legislação brasileira no Brasil, a educação é compulsória. Ela não é só pública e gratuita, ela é compulsória, obrigatória. Então, a criança é presença cativa na sala de aula. Ela não pode e nem tem condição psicológica de identificar da primeira mão que os seus direitos estão sendo violados, levantar e sair da sala de aula. Ela não tem essa compreensão, essa maturidade ainda. Então, a gente está lidando com o vulnerável. Essa mesma criança pode ser vítima de violência institucional, digamos assim, respaldada por leis e até mesmo por associações médicas, por conselhos, ligados à psicologia, à medicina. E um exemplo que eu achei excelente dessa pergunta foi a introdução precoce do tratamento hormonal. Existem projetos de lei no Brasil, se não me falha a memória, é um projeto de lei da deputada Érica Cocay, que propõe que crianças possam buscar a ressignificação de sexo ou a mudança de sexo, que na verdade não existe uma mudança de sexo, mas apenas a mutilação de um órgão genital, a pessoa continua tendo o mesmo sexo, porém foi mutilada ou fez uma cirurgia plástica, mas nesse caso as crianças que estão sendo expostas precocemente a esse tratamento hormonal estão sofrendo sim uma violência institucional, ou seja, instituições como o parlamento, conselhos de medicina, etc, etc, estão impondo ou aplicando na criança as coisas que podem não ser saudáveis. inclusive nós apresentamos um artigo de quase 30 páginas que será publicado no e-book do fórum e nesse artigo eu menciono tem diversas fontes uma vasta referência bibliográfica estudos científicos que embasam a minha concepção obviamente existem pessoas com concepções diferentes elas podem inclusive tentar fazer com que suas concepções sejam conhecidas criar um canal na internet tentar buscar espaço nos órgãos do governo como eu estou tendo aqui cada um que tente demonstrar o valor da sua concepção para que ela seja valorizada no meu entendimento no artigo que eu apresentei e que será publicado neste fórum para justificar muitos dos meus argumentos eu apresento também uma nota que foi publicada pela Associação de Pediatria dos Estados Unidos mostrando os malefícios deste tratamento hormonal sem a devida prescrição e sem uma responsabilidade sem seriedade apenas motivado por engordar números ideológicos de meninos de meninas de crianças em situação de disforia de gênero que não se ajustam com o sexo com o qual nascer então nesta nota da Associação de Pediatria dos Estados Unidos que vocês poderão ter a fonte completa depois nós lemos alguns tópicos e um deles é o mais importante na minha opinião é aquele que diz que a sexualidade humana é uma característica biológica binária e objetiva XY e XX mais adiante ele diz o seguinte essa nota diz o seguinte segundo o manual de diagnóstico e estatístico e estatística 98% dos meninos e 88% das meninas que são confusos com o seu gênero na infância acabam aceitando o seu sexo biológico naturalmente durante a puberdade então olha esse número é muito chocante de cada 100 crianças que estão confusas a respeito da sua identidade de gênero não gosto muito de usar essa palavra identidade de sexo então dentro do imagine 100 meninos de 100 meninos que tem esta confusão e que é um número muito pequeno levando em consideração o universo de meninos que existem então dentre todos os meninos apenas uma pequena parcela deles tem essa confusão e dentro desta pequena parcela 98% acaba sanando qualquer dúvida a respeito da sua própria identidade quando chega na puberdade com os hormônios naturais que vão ser descarregados pela programação fisiológica hormonal e biológica do corpo então olha como é perigoso você aplicar nestas 100 crianças um tratamento hormonal precoce com a finalidade de mudar o sexo de um cidadãozinho em situação vulnerável em formação isto pode como bem dito na pergunta esterilizar uma criança os Estados Unidos estão até hoje indenizando pessoas que estão entrando com o processo por terem sido forçadamente esterilizadas na década de 70 isso é uma grave violência institucional você aplicar numa criança em situação de formação qualquer tipo de tratamento que vai comprometer o futuro dessa criança para sempre ela nunca mais poderá ter filho dependendo da carga hormonal e do tratamento a que seja submetido então a associação de pediatria dos Estados Unidos é muito clara neste ponto levando em conta que 98% dos meninos e 90% das meninas vão acabar se adequando ao seu sexo de nascimento sem nenhuma interferência é mais saudável e é mais responsável esperar a puberdade para tomar esse tipo de decisão é óbvio que existem crianças com verdadeiros quadros de disforia de gênero inclusive existe um caso que parece ser bem sucedido que é do filme Supergirl a atriz desse filme me parece que o nome dela é Jane agora me falta a referência completa do nome dela mas a Jane nasceu menino e ela fez toda a transição e hoje ela chega a ser uma atriz de sucesso representando um papel feminino é um caso onde houve uma disforia de gênero uma alteração uma ressignificação de sexo cirurgia plástica tratamento hormonal e a pessoa está saudável mas o caso do menino da família Heimer o pequeno Bruce que virou Brenda que virou David prova que interferências precoces a revelia da clareza do que envolve essas alterações na família na vida da criança é sim uma violência institucional e me parece que muitos partidários de esquerda tentam um caminho antidemocrático na aprovação e na aceleração desse caminho de tratamento hormonal eu não consegui mencionar na nossa palestra em exibir o vídeo da entrevista de uma feminista que se considera transgênero que se chama Camille Palha por causa dos direitos autorais dos direitos de imagem do programa Roda Viva mas eu gostaria de sugerir para os nossos espectadores que depois assistam a entrevista da feminista transgênero Camille Palha no Roda Viva ela mesmo sendo feminista e transgênero tem o mesmo ponto de vista que eu é muito precoce temerário perigoso e nocivo aplicar tratamentos hormonais e muito mais cirurgias plásticas de intervenção de ressignificação de sexo em crianças ela dá este alerta mesmo que ela seja uma feminista e uma transgênero então respondendo a sua pergunta é extremamente perigoso realizar esses procedimentos de forma irresponsável principalmente sabendo que as crianças que passam por este tratamento hormonal e por ressignificação de sexo e estes jovens e até mesmo os adultos tem um índice de suicídio significativamente maior 3, 4 até 7 vezes maior que uma criança comum então nós temos que ter mais cuidado com as nossas crianças e não fazer delas uma manobra ideológica ou uma cobaia para provar nossas convicções ideológicas espero ter respondido Edione muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição com a resposta a essas duas perguntas complexas com a complexidade natural que a temática envolve mas também pelas dicas então mais uma vez eu agradeço por este período por esta manhã e pela sua contribuição que seja bem sucedida a carreira da senhora deputada obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto